Ilya Tepuria Fighting up In the UFC light weight division Looking cool and calm Jai Herbert, little nod, he's ready to go Round 1 Fight Fica tranquilo, só vim com pai 8 inch reach advantage Vê se tu pega ai na boca Toma ai esse co-estimula, pra arrombar o esquema Eita boba da ped Co-estimula amigo Ninguém aguenta o co-estimula não O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que delicia cara Ele vai ser cuidado aqui Ele vai me matar Sai galera, sai galera Sai Pegou porra Isso é uma mentira Isso é uma mentira Isso é uma mentira E a garota Co-estimula Mas Lady Newton não funciona nessa luta não Tá ganhando no bidibolo irmão Tá ganhando no bidibolo irmão Jai thinking more about submissions Pega aí na boquinha da garrafa Na boca aqui entrando Na hora velho Da mão na boca o cara desceu Round 2 Fight Vou mostrar pra você seu otário Que eu sou barril dobrado Não tem medo de você não amigo Receba Fatality Ato A minha cabeça tá piscando Ação e adrenalina To the body Jai Herbert Awww Zé da manga A minha cabeça tá piscando